É o fim, mano. Infelizmente, tenho que anunciar pra vocês que é o fim. Ou felizmente, depende do ponto de vista. Mas, calma, não é pra esse sensacionalismo todo. O que eu quero dizer é que é o fim do Fortnite como você conhece e, consequentemente, do canal Sr. Leôncio como você conhece também. Pô, Leôncio, tá dizendo que o canal vai acabar? Não. Tá dizendo que o Fortnite vai acabar? Não. Calma, deixa eu te explicar. Presta bastante atenção, mano. Assiste o vídeo inteiro pra você poder entender. Pra daqui a pouco eu não sair do vídeo pela metade espalhando um monte de informação que você ainda não compreendeu, tá bom? Quando o Fortnite surgiu em 2011, ele tinha uma proposta completamente diferente. E naquela época, ele era chamado apenas de Fortnite. Não de Fortnite Salve o Mundo, não de Fortnite Battle Royale ou qualquer coisa do tipo. Ele era apenas Fortnite. E é daí que veio o nome, né? Forte. Você construir fortes, etc. O Knight eu não sei o que significa. Mas, quando ele surgiu, ele era basicamente um jogo Tower of Defense. Um jogo onde você tinha que construir uma base, defender sua base de invasões e de zumbi e coisas do tipo. E, basicamente, o jogo era muito inspirado em Plant vs. Zombie. Mas era como se fosse uma versão de Plant vs. Zombie em 3D aí. E você pode ver que até mesmo os zumbis do Fortnite são muito similares aos zumbis do Plant vs. Zombie, tá bom? Eu tô falando do Salve o Mundo. Mas, naquela época, não era chamado de Salve o Mundo ainda esse jogo Tower of Defense. Era apenas Fortnite. De 2011 até 2017, eles tentavam emplacar esse jogo várias e várias e várias vezes. O que aconteceu foi que, perto da falência da Epic Games, a Epic Games estava quase falindo. E eles iam desistir do mercado de criação de jogos e iriam continuar só com a Unreal Engine. Que é o motor gráfico da Epic Games. Sim, a Epic Games, que é dona do Fortnite, também é dona do motor gráfico Unreal Engine. Desde sempre. E 90% dos jogos que existem são criados dentro da Unreal Engine. Muitos dos jogos que vocês jogam são aí da Unreal Engine, tá? Inclusive, se alguém chegar e falar Pô, eu prefiro o Free Fire do que o Fortnite. Meu querido, o seu Free Fire também utiliza o motor gráfico da Unreal Engine, que também é da Epic Games, tá bom? Só pra deixar claro que a Epic Games é dona da Unreal, que basicamente tá em todo jogo. Então, eles iam desistir de criar jogos e iam focar só no motor gráfico deles. Foi quando eles decidiram remodelar o Fortnite como eles conheciam, de toda maneira possível. Eles pegaram o tema de Towers Defense, de Forte, de Constituição, que era uma coisa forte que eles tinham num jogo antigo. E falaram, o que tá bombando no momento? E descobriram que era o Battle Royale. Já que tinha vários outros jogos que faziam isso, como H1Z1, PUBG e por aí vai, tá bom? Eles criaram, assim, Fortnite Battle Royale. E aí, houve uma divisão entre o Fortnite antigo, que eles não descartaram completamente, ainda existe, ainda tá lá até hoje, e se chama Fortnite Salve o Mundo. E existe o Fortnite atual, que é o Fortnite Battle Royale. De 2017 até 2023, Fortnite Battle Royale era o grande foco da Epic Games e o carro-chefe. Foi o que tirou eles da falência, fez com que eles criassem a loja da Epic Games Launcher. O jogo fez com que a Epic Games criasse muita coisa, se desenvolvesse muita coisa, e por consequência, pelo jogo ter ficado tão grande e tudo mais, ter tão bem desenvolvido e tão bem cuidado pelos desenvolvedores, para os criadores, jogadores e tudo mais. Acabou criando uma comunidade de criadores de conteúdo dentro da plataforma, lá fora, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Só que em 2023, esse mês, março, basicamente, eu tenho que avisar pra vocês que isso tudo acabou. E por que que eu tenho que te dizer isso? O Criativo 2.0 foi lançado ontem. A gente fez até uma live surpresa aqui, de estreia. Bem, essa live nem era pra ter saído ontem. O que era pra ter saído ontem, era um vídeo sobre a história da temporada do Fortnite. Vídeo esse que eu nem sei se eu vou postar mais, tá? E por que esse vídeo não saiu? Nova de postar o vídeo, eu pensei, não faz sentido eu postar um vídeo da história do Fortnite no dia do maior anúncio deles. E eu tava certo. A minha decisão foi correta em não postar o vídeo ontem e abrir uma live mostrando todas as novidades do Criativo 2.0 junto com vocês, tá bom? Só que depois de todo o anúncio do Criativo 2.0, tudo que a gente descobriu, tudo que a gente viu depois do Criativo 2.0 ser lançado, tudo indica que o novo modo que a Epic Games vai dar 100% do seu foco vai ser o Criativo 2.0. Tá, eu não vou exagerar, 100% é muita coisa. Mas aí, 75%, 80% do foco da Epic Games vai ser no Criativo 2.0 e não vai ser no Criativo 2.0, tá? Vai ficar obsoleto. Ele está velho, ele está ultrapassado, ele está saturado. Como aconteceu no passado com o Salve o Mundo. Mano, foi absurdo ver tudo que eles mostraram na live de estreia do Criativo 2.0. Tudo sobre o motor gráfico, coisas que são capazes de serem feitas agora, modos de jogo e em vários momentos durante a live, eu não acreditava que aquilo era Fortnite. Não parecia ser Fortnite. E o futuro agora é isso. Você não vai ter que esperar mais a Epic Games desenvolver uma parceria do Fortnite X Chainsaw Man. Você pode simplesmente chegar e criar a sua parceria de Fortnite X Chainsaw Man. Ou encontrar o mapa que as pessoas já fizeram. Então, tipo assim, o futuro do Fortnite é isso. Toda criação de conteúdo e tudo mais agora vai depender única e exclusivamente da criatividade. do player, do jogador e tudo mais. Isso também se mostra devido à divisão de lucros da Epic Games. Eles anunciaram ontem nessa live de lançamento que eles estão pretendendo investir 40% de toda a renda que eles lucrarem da loja de itens ali no Criativo 2.0. Pra desenvolvimento de mapas, pra pagar criadores de mapas e por aí vai, tá? Eles vão pagar muita grana pra galera construir mapa. Que é exatamente o que eles estão fazendo, investindo no Criativo 2.0. Ou seja, o Battle Royale deixou de seu foco. Você pode ter notado que a história do Fortnite tem ficado confusa. Eles não parecem ter muita ideia de pra onde eles estão levando isso exatamente. Tem temporadas com histórias aí que não foram encerradas, não foram acabadas, explicadas. Capítulos sendo encerrados antes da hora. E muita coisa do tipo. E sim, não é novidade pra ninguém que o capítulo 3 terminou muito antes do que deveria. Também porque o público tava parando de jogar. O público tá desanimando de jogar Battle Royale muito rápido. Você pode reparar que a história do Fortnite foi uma das coisas que fez o jogo estourar. Desde o capítulo 4 com seus eventos ao vivo, absurdos, lançamento de foguete, um monte de coisa que levantou o hype do jogo. Agora os eventos ao vivo são, de certa forma, até mal executados. O último evento ao vivo que a gente teve foi o de virada de capítulo. Da temporada 4 do capítulo 3 pra temporada 1 do capítulo 4. E foi um evento extremamente mal feito. Não tivemos interação com nada da ilha, do evento ao vivo. Nada aconteceu em tempo real pra gente ver. O que faria sentido de ser ao vivo é porque as coisas acontecem em tempo real na ilha. Tá acontecendo pra todo mundo, no mundo inteiro. Mas a gente teve só uma cinemática aí da mensageira. Ela se fundiu com a árvore. Depois a gente teve 30 minutos de evento pegando bolinhas espalhadas pelo espaço. Foi literalmente isso o evento ao vivo. Foi triste e foi deprimente. O Fortnite também fazia missões que tinham a ver com a história do jogo. E essas missões eram semanais. Contavam a história da temporada. Agora essas missões são tipo 4 a cada temporada. 1 a cada 20 dias. E por aí vai, tá? Isso só comprova que o Fortnite tá dando menos foco no Battle Royale. E que está investindo menos na história do jogo. Então, é por isso que eu vim falar pra vocês que é o fim. O fim do Fortnite como você conhece. Claro que você ainda vai poder jogar o seu Battle Royale quando você quiser. Claro que vão ter outros modos de Battle Royale. Tem gente trazendo o mapa antigo de volta, mano. O que possibilita a gente fazer esse Battle Royale como a gente conhece. Isso é muito legal. Isso é muito épico. Mas eu preciso dizer a verdade pra vocês. O Battle Royale não é mais o foco a partir de hoje, tá? E bem, como eu já tinha dito em algumas lives recentes. Prepare-se pra uma grande mudança. Porque aqui no canal Sr. Leôncio, a gente acaba de entrar no canal Sr. Leôncio capítulo 2, se você quiser chamar assim. Porque muita coisa vai mudar nos próximos dias, nos próximos meses, semanas e por aí vai. Principalmente no conteúdo dessa plataforma que vocês estão aqui vendo o vídeo. Com o conteúdo de outras plataformas também, tá? Bem, aqui no canal a gente fazia teorias de personagens. Contando a história de cada personagem do passe de batalha. Como o passe de batalha pode perder um pouco a relevância agora e tudo mais. E ninguém quer saber dessas histórias mais. E de teorias, eu vou diminuir a quantidade de teorias do meu canal gradativamente. A gente vai fazer testes aqui. Vai postando, vai vendo o que vocês estão gostando ou não. Mas, confesso pra vocês que as teorias vão diminuir aqui no canal, tá? Vazamentos e notícia, a mesma coisa. Vão diminuir também aqui no canal. Pô, Leôncio, tu vai fazer o quê? Então, acabou os vídeos de teoria? Acabou os vídeos de vazamento? Não, calma, não é assim também. A gente vai diminuir focando apenas no que é bom conteúdo. Então, quando tiver uma teoria muito boa, a gente vai fazer. Quando tiver um vídeo muito bom, faremos. Vazamentos e notícias, futuramente, a gente vai parando mesmo. Nós vamos dar mais foco aqui em mapas, em criatividade, em modos de jogo, em coisas que sejam divertidas pra você que tá assistindo. Porque quem tá assistindo também gosta de se divertir. Eu sei que vocês gostam de se informar de coisas que poderiam acontecer, que estão acontecendo ou que vão acontecer. Mas, eu sei que vocês também gostam de ver coisas divertidas. Então, eu pretendo trazer mais coisas que divirtam a você que tá assistindo e a outras pessoas que vão chegar no futuro aqui no canal. Então, teremos vídeos que você não vai ver em outros canais, mas você vai ver aqui no Senhor Leôncio, tá bom? Criaremos mais mapas. Estou desenvolvendo uma equipe de mapas absurda chamada Meta Create. E você tá sabendo aqui em primeira mão. Inclusive, a equipe de mapas que eu tinha no passado, a Leôncio Mapas, não existe mais. Mas a Meta Create é a nossa nova equipe que estamos construindo ainda, tá bom? Então, teremos muitos mapas no Criativo 2.0. Inclusive, o canal da Meta Create vai estar aqui nos comentários. Você que já tá me acompanhando aí em outras redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Discord. Você sabe que estamos fazendo lives com frequência lá na roxinha. Então, teremos mais lives. Vocês que pedem mais lives, mais interação, jogar comigo e tudo mais. As lives já estão acontecendo. Só não teve nenhum anúncio oficial aqui ainda no canal. Tá tendo agora um mini anúncio agora nesse vídeo. E sim, estamos fazendo lives na roxinha, tá bom? E, continuando a falar sobre o Criativo 2.0. Nós temos trailers nesses novos mapas que vocês estão vendo aqui, que foram anunciados ontem. E só tem coisa absurda. Esse mapa aqui que tem um robô que você tem que chegar e enfrentar ele. Ainda não tá disponível. Mas isso aqui é absurdo. Tem luta de boys agora. Olha esse outro mapa que tem um dragão andando na floresta, mano. O guardião da floresta. Temos seis mapas do Criativo 2.0 disponíveis pra galera jogar. E, bem, não precisa de muito. Basta você entrar lá na aba e descobrir que você vai encontrar ele. Se tem Color Switch e tudo mais. Infelizmente, o modo do capítulo 1 ainda não foi lançado. Pelo menos até o momento de gravação desse vídeo. Mas vai ser lançado em breve. Então, mano. O futuro é Criativo 2.0. Espero que vocês tenham entendido e gostado desse vídeo. E que vocês me acompanhem no futuro desse canal, tá? Que eu sei que vocês vão estar lá pra apoiar. Porque vocês vão gostar muito do que tá por vir por aí. Até a próxima!